Olha só, hein? Hoje nós temos uma vedete aqui, uma vedete IPA. É uma session IPA, na verdade, 2.7 só de álcool. É até, né, pra ficar mais tranquilinho pra falar pra vocês dessa nova série que tá começando no canal, hein? Peraí que eu vou abrir a cerveja daquele gole. Peraí, 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 peraí. Aquele meu abridor de sempre, olha só, que é um pendrive. Escuta o barulhinho. Uma boa session IPA, vai. Mais um gole, mais um golinho. Agora sim podemos começar. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips e hoje nós vamos começar uma série que vai ser sensacional, ok? Você já deve estar ligado no Raspberry Pi, certo? O Raspberry Pi 4, certo? Você deve estar ligado já, certo? Qual foi a minha ideia? Falei, mano, vamos comprar alguns aí, uns 3, 4. Vamos montar um rack e vamos colocar Kubernetes pra rodar, pra ver como que fica? Mano, e essa ideia é o que nós vamos fazer agora. Então vai começar hoje uma série de vídeos que vai mostrar como subir, como criar um cluster de Kubernetes aí na sua casa, utilizando o Raspberry Pi e, mano, olha como que ficou legal o rack. Peraí, antes mais um golinho. Esse carinha aqui é o rack que eu falei pra vocês, é o rackzinho com 3 Raspberry aqui. Olha só que sensacional, tá vendo? Que bonitinho. Esse cara aqui tem 4 entradas USB, 2 dela, cada plaquinha, né? Lembrando que tem 3 aqui, tá vendo? Tudo bonitinho. 4 entradas USB sendo 2, 3.0, certo? Tem aqui o conector de rede, o RJ45. Aqui do lado nós temos a entrada pra energizar, lembrando que a fonte tem que ser USB-C, certo? De pelo menos 3 amperes. Nós temos aqui duas entradas HDMI, é micro HDMI, então se você não tem o cabo tem que comprar o adaptadorzinho também. E também uma entrada pra áudio aqui, pra fone de ouvido. Olha só que sensacional, certo? Essas duas entradas HDMI aqui é por quê? Porque você consegue conectar dois monitores de 4K, exatamente. Dois monitores 4K aqui, olha só que sensacional. Mano, é um desktop foda, certo? Então eu tenho 3 Raspberry Pi 4 aqui nesse clusterzinho bonitinho e eu vou mostrar todo o processo, como que eu montei esse cara, como que nós instalamos o Linux, como que nós instalamos tudo o que nós precisamos para ter o nosso cluster Kubernetes rodando bonitinho, certo? Esse daqui é o Raspberry Pi. Aí Jefferson, você não tem a plaquinha dele? Olha só, ele vem aqui, parece uma caixinha de remédio, tá vendo? Eu esqueci de falar, lá naquele rack nós temos 1 de 4 GB e 2 de 2 GB, ou seja, 3 nós, né? 3 Raspberry Pi. 1 de 4, 2 de 2. E eu comprei mais um de 4 GB pra montar mais um desktop ou então pra adicionar ali no cluster mais pra frente. É esse cara. Olha o tamanho do computador, certo? O Raspberry Pi, o mini computador, super potente. Esse daqui também é de 4 GB, sensacional, mano. É um desktop bem interessante aí, certo? Eu vou colocar o Raspian aí, que é uma distribuição baseada no Debian, e pôr pra rodar a versão desktop nele. Vou mostrar pra vocês também como que funciona isso. Eu falei pra vocês da fonte, né? Eu peguei essa fonte aqui, ó, da Okdo, certo? Nem sei se fala assim Okdo, alguma coisa assim, que é lá de UK. Olha só que bonitinha a fonte, lembrando, USB-C, certo? Aí eu venho aqui, conecto e já era, tá energizado. Duas lampadinhas aqui vão acender e ficar piscando. Eu vou mostrar pra vocês, vocês vão ver isso daí. Pera aí. Outra coisa que eu preciso ter em meu cluster, na verdade eu preciso ter em cada Raspberry Pi desse, é o que? É um nosso querido latrado micro SD. Eu preciso ter um SD card. Para quê? Para que eu possa colocar o sistema operacional e todos os dados que eu quiser ter lá rodando. Porque ele não vem com HD, ele não vem com nada lá pra armazenar, né? Um chipset pra armazenar. Vem nada disso. Então eu comprei aqui esse SanDisk, o Xtreme Plus, ok? O A1, eu peguei ele porque ele tem uma boa velocidade. Eu peguei de 32 GB. Eu acho que é mais do que o suficiente. Eu vi que o Raspbian tem 4 GB. Sei lá, que eu use 10 GB aí pra montar todas as bagaças. Tem espaço para D-Dell, certo? Tem bastante espaço, beleza? Lembrando, meu cluster, 3 nós, né? 3 Raspberry Pi, eu comprei 3 carinhas desse. Ah, em relação aos preços. Cada um desse daqui eu paguei 20 euros. Faça a conversão aí. Hoje o euro tá 4,25 por aí. Certo? Cada euro é 4,25 reais. Então dá pra você ter uma ideia do valor aí. 20 euros em cada um desses cartões. Lembrando, eu comprei 3. Então 60 euros. Esse Raspberry Pi, o de 4 GB, 59 euros, ok? O de 4 GB. Esse daqui, 59. O de 2 GB, se eu não me engano, é 49. 49 euros, ok? Mas entra lá no site do Raspberry, você vai ver todos os preços. Tem lá os caras que entregam aí no seu país e tudo mais. Vale a pena conferir lá. Mas 59 euros o de 4 GB. Eu acho 49 o de 2 GB. E também tem o modelo de 1 GB somente, ok? Sei lá, se você, né? Por algum motivo precisa. Tem de 1 GB, 2 GB e 4 GB. Essa fonte marota aqui, eu paguei 8 euros. Então você tem que adicionar no preço lá do seu Raspberry, certo? Mais 8 euros. O rackzinho que eu comprei, eu montei aqui, ó. Esse rackzinho é interessante, por quê? Ele já vem com dissipador para o processador e também para a memória, porque esquenta bastante o processador desse modelo. E também vem com rack, né? Já tá o rackzinho com uma fan, tá vendo? Cada camada dessa tem um coolerzinho lá, uma ventoinha, que vai tentar resfriar um pouco essa brincadeira, certo? Então nós temos aqui 3 camadas. Esse rackzinho eu comprei na Amazon aqui da Alemanha. Eu moro na Holanda, em Amsterdã, mas eu comprei na Amazon.de. Paguei 20 euros no rackzinho, certo? Ele suporta 4 camadas. Então aquele outro eu vou adicionar aqui no rack mais para frente e assim finalizar o rackzinho tudo bonitinho, ok? Então rack 20 euros. Outra coisa que você deve levar em consideração é o cabo com micro HDMI ou então adaptadorzinho. Eu comprei um adaptador. Paguei barato, paguei 2, 3 euros, né? Nada de outro mundo, não. Então é isso que você precisa. Além, é evidente, de um mouse, de um teclado para que você possa utilizar, né? E monitor. Hã? E monitor. Ah, né. Evidente. Eu nem vou falar do monitor, né, jovem? Senão você não é que você... Você precisa do monitor, teclado, mouse, a fonte, um SD card e o que mais? Cabo de rede, um switch. Se você for ligar ele em rede, que nem é o caso aqui, eu vou ligá-los em um switch. Eu tenho duas opções. Eu tenho um switch menor de 5 portas, que talvez eu vou utilizar até para ficar já, né, no rackzinho, tudo pequenininho. Ou então eu vou acabar utilizando o mesmo switch que vem da operadora que me entrega aqui a internet, ok? Ele é um modem switch, tem 5 portas. Lá talvez eu utilize ele no começo. Lembrando que quando você faz a instalação lá do Linux, você pode ser conectado através de um cabo de rede, né? Então, aqui no caso, eu vou montar um clusterzinho. Então, eu tenho um switch onde eu vou ligar esses caras, né? Tenho um switch aqui. Tenho um switch 5 portas pequenininho. Então, é onde eu vou conectar esse meu cluster, certo? Lembrando, se você for usar isso como desktop, tem a opção do Wi-Fi também. Você pode conectar via Wi-Fi e utilizar aí o seu Wi-Fi. Olha, mano, funciona lindamente, ok? Então, esse é o nosso projeto que nós vamos fazer. Pegar esse Raspberry Pi e fazer a instalação do Linux. Mostrar como que funciona passo a passo para vocês. Depois, nós vamos criar um cluster do Kubernetes, certo? Um cluster Kubernetes por aplicação para rodar. Aí, vocês vão ver funcionando tudo certinho, beleza? Então, além da gente aprender um pouco sobre Raspberry Pi, que é super interessante, ainda mais hoje em dia, com a IoT para tudo que é lado, nós vamos aprender como instalar uma versão super específica de Linux nesse cara. Depois, vamos ver como que funciona o esquema de containers lá. Se vamos usar o Docker, vamos usar o Kubernetes. Então, olha só que legal. A série vai ser dividida em quatro vídeos. Esse daqui é o primeiro, deve ter o segundo, o terceiro e o quarto. E como que funciona, né? Quando vai ser o próximo vídeo? Uma coisa importante, você precisa ativar o sininho. Se você não é inscrito no canal, puta que eu pariu. Eu vou até pegar uma cerveja aqui para tentar esquecer esse fato, peraí. Agora sim, se você ainda não é inscrito no canal, uma falta grave, mas tudo bem, eu supero. Você também vai superar isso, vai se inscrever agora, ok? Segundo ponto, tem o sininho, esse sininho chato aí do YouTube. Já vai lá e ativa o sininho também. Por quê? Eu não tenho o dia certo para subir o vídeo, né? Não é que nem terça-feira, não tem nada disso. Então ativa o sininho para você saber quando aparecer coisa nova aqui no canal. Quando eu subir coisa nova no canal, por exemplo, o próximo vídeo, ok? Eu vou liberar o segundo vídeo aí, mostrando como que foi a instalação do Linux e subindo lá o Linux e tudo mais, né? Mostrando o desktop, depois fazendo a instalação em todos eles aí para suportar já os nossos containers no próximo vídeo. Para aparecer, para que eu possa liberar esse próximo vídeo, eu preciso de mil likes aqui. Então eu preciso da força de vocês, como sempre, divulgando esse vídeo na rede social. Chega lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no Telegram e compartilha para que mais pessoas possam saber. E, mano, você vai ter um cluster Raspberry Pi aí na sua casa. Imagina, você vai ter um cluster Kubernetes para chamar de seu dentro da sua casa para que você possa rodar os seus serviços, aprender a programar, aprender diversas ferramentas DevOps. Inclusive, depois vai ter uma novidade aí, uma caixa DevOps aí com Raspberry. Mas é novidade, mais para frente, certo? Olha só, então você tem a possibilidade de criar um cluster e começar a estudar, aprender muita coisa sobre automação, containers, DevOps e a porra toda. Beleza? Combinado? Então, fica ligado, não esquece, ativa o sininho, já deixa aquele like, mil likes, segundo episódio. Agora eu vou mostrar para vocês como que foi o processo de montagem, né? Desse carinha. Como que eu montei esse hackzinho que vocês acabaram de ver. Então, acompanha aí o vídeo acelerado, com uma trilha sonora. Sobe o som DJ. Isso, e agora vai lá as imagens bonitinhas de como eu montei essa bagaça. Simples, nada de outro mundo. Veja aí, acompanha e já curte, compartilha e tudo mais. Mas veja aí. E aí 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 Curtiu Estilizando O querido idolatrado Raspberry Pi Modelo 4 É isso aí Vai Aproveita aí Aproveita aí E agora que você tá aí só de boa aí E 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 aí Vai lá Acompanha mais Tem um botãozinho pra se inscrever em algum lugar aqui também Já clica também Vai Quebra essa aí E vai assistir outro vídeo Vai ser legal É divertido É gostosinho Eu vou tomar uma cerveja aqui Vai